Música Música Em verde e rosa é a luz de amor e coragem, riqueza, gentilas, no cais da saudade. Hoje é só no fértil a pular, errou a bandeira, força de um povo que não se calou. Gigi, manto, alça, batuque, yoruba, banha, brinca, eu vivo a engança no meu lugar. Maria de todos os santos, joiô, liberto somente no sonho, iaiá, é que existe em seu canto da dança, e a degrada se acordejar. Trouxe o sol na dança sagrada, rito de feitiçaria, a realeza ou o quebrou. Se peço, filho de fé, renasce na pura magia, a arte de poder saudar a vida. Trouxe o sol na dança sagrada, rito de feitiçaria, a realeza ou o quebrou. Se peço, filho de fé, renasce na pura magia, a arte de poder saudar a vida. A briga, missão da fantasia, a chefe nos caminhos de eixo. A tapa que é como a fóxer, tem xingado do Ibeare. E jejá para o povo que é seu chum, cantilhas de candomblé, ressoa de ouro. Os filhos de antes, os pretos protegem, o queixo, o mar e o festo dos meus ancestrais. Luz, a baianidade dos seus carnavais. Madauei pelas ruas do Pelô, o louco e toda a nação negou. Lá vem a bandeira, desce na bandeira, a população de Salvador. A tempestade passou, tempesta praia bar, porque nas mãos é a bará. Vem no rio de anção, mulher guerreira, de velho preta, da estação primeira. A tempestade passou, tempesta praia bar, porque nas mãos é a bará. Vem no rio de anção, mulher guerreira, de velho preta, da estação primeira. Luz, a baianidade dos seus carnavais. Luz, a baianidade dos seus carnavais. Luz, a realeza ordenou. Se tivesse um filho de fé, renascido a pura magia, a arte de poder assaltar a vida. África, africanizando a fantasia, africanizando a fantasia, a chebra dos caminhos de Exu. Luz, a baianidade dos seus carnavais. 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 Obrigado.